Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último vídeo de um componente do OpenStack, já que a próxima aula vai ser sobre troubleshooting. Então nessa aula nós vamos falar sobre o HIT, e o HIT não é um componente que vai prover uma função extremamente específica, como por exemplo, storage, memória, hardware, virtualização. Na verdade ele é um orquestrador de todos esses componentes, tá? Então antes de começar esse vídeo, se você está curtindo essa série que está chegando ao fim, você quer de repente uma outra série, deixa aí uma sugestão aqui nos comentários, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Então vamos lá, por que eu utilizaria o HIT? O HIT pode ser comparado ao Terraform, o Terraform você usa para provisionar uma infraestrutura. Então por exemplo, imagina que eu tenho que colocar minha infraestrutura em um estado específico, aí eu vou precisar de 10 VMs, preciso criar tais que pair, preciso criar umas 5 redes que vão ser alocadas por essas VMs, preciso criar um flavor. Então tem várias coisas que eu preciso criar. Se eu for fazer isso manualmente, isso vai me tomar bastante tempo. Então o que eu faço? Eu crio um arquivo YAML, descrevo a minha infraestrutura naquele YAML, e eu só mando executar aquele YAML e ele vai subir tudo automaticamente para mim. Já sobe, já cria a rede, já sobe uma VM, já coloca atrelado a essa rede, já cria que pair, já cria um monte de coisa. Eu não escrevi isso porque eu estou com preguiça, sinceramente, de escrever um YAML que faça isso. Nem sei se eu sei fazer isso aí ainda, tá? Mas eu vou mostrar para você um exemplo bem simples que vai dar para você entender mais ou menos como isso aqui funciona. Então você pode fazer tanto pela interface gráfica, quando eu fiz essa certificação não precisava fazer por aqui, tá? Então nem dava para fazer por aqui, na verdade. Então se você for aqui em Orchestration, você tem aqui Stacks e você pode até gerar um Template. Você pode vir aqui e gerar um Template, não precisa escrever ele manualmente, tá? Você pode gerar aqui. E a Stack é justamente o que a gente vai criar. E eu prefiro fazer isso pela linha de comando, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se eu der um cat no oi.yaml, eu criei um Template, tá? E esse Template segue um padrão específico. Se você colocar aí no Google, OpenStack, Hit, Template, você vai cair em um Template que mostra mais ou menos o que ele vai fazer. Então aqui é o seguinte, eu vou colocar a Resource e aí eu vou colocar quais recursos que eu vou criar. Por exemplo, eu vou criar um Nova Flavor, tá? Aqui vai ser o tipo do recurso. Vai ser público. Esse aqui vai ser o nome do recurso que eu vou criar. E aqui vai ter tanto de RAM e tanto de BCPU. Então eu não preciso ir manualmente lá, criar a Flavor e colocar todas aquelas informações. Eu coloco tudo nesse Template. Ao mesmo tempo, ele vai criar um outro recurso chamado Cinder Nova, do tipo OSCinder Volume. Vai criar um volume de tamanho de 4GB. Os dois ele vai criar automaticamente quando eu executar esse cara. Então, por exemplo, se eu der um OpenStack, StackList, ele mostra quais que são as stacks que eu tenho. Tá? Aqui eu já tenho uma stack. Eu vou deletar essa stack. Delete. Vou colocar o nome dela aqui. Que é a stack que eu tinha criado, tá? Então agora eu vou criar uma nova stack. A stack é justamente... É uma pilha, na verdade. Eu não sei por que tem esse nome. Mas a ideia é que seja uma pilha de vários recursos que você vai criar, tá? Então eu vou dar aqui um OpenStack. StackCreate-H. E tem várias opções que você pode passar, tá? Você pode, inclusive, criar um template e esse template ele vai usar variáveis. Então você pode reusar o mesmo template para várias coisas que você for criar. Também dá para fazer dessa forma. E você vai utilizar aqui o parâmetro template. E aí você vai passar um YAML. E esse YAML vai subir as coisas para você. Então se eu for aqui, OpenStackCreate-YAML. E o nome da stack, sei lá, 4FStack. InvalidStackNameMustContainOnlyAlphanumeric. Beleza. Create in progress. Vai começar a criar esses recursos. Se eu for aqui em stack, eu vou dar uma atualizada. Falou que já criou os recursos. Então vamos validar se ele criou esses recursos mesmo. Se eu for aqui em admin e for em compute flavors. Ele tem que ter criado um flavor com o nome custom-tiny. Tá aqui. 512 de RAM. E uma vCPU. Beleza. E agora aqui em volumes, ele tem que ter criado um volume também. Então eu vou aqui em volume. E ele tem que ter 4GB de tamanho. Então tá aqui, ó. FStackCinderVolume com 4GB de tamanho. Então se você for pensar, ele faz basicamente a mesma coisa do Terraform, que é provisionar uma infraestrutura. A diferença é que o Terraform trabalha com estados. Mas seria a mesma ideia você ter um template ou vários templates na sua infraestrutura. E você, quando precisar, digamos, de algum problema, você simplesmente aponta aquele template e ele vai automaticamente voltar à infraestrutura como ela era. Que é o famoso Infrastructure as Code. Você também pode fazer isso usando o HIT, então. Beleza? Espero que tenha clarificado pra vocês um pouco como o HIT pode ser usado. Se curtiu esse vídeo, deixa o like e deixa o comentário. Tá bom? Um grande abraço e tchau.